E agora a gente fala de Sírio de Nazaré porque até o dia 23 de outubro os fiéis podem fazer pedidos, orações ou simplesmente agradecer pelas graças alcançadas. Tudo isso a poucos metros da imagem de Nossa Senhora de Nazaré na Praça Santuário, em frente à Basílica. Os devotos têm a oportunidade de fazer pedidos, orações, agradecer, além de aproveitar para fazer fotos. Dona Regina veio acompanhada da família e não esconde o sentimento de gratidão. Foi uma gestação da minha renora muito complicada e eu pedi muito, Nossa Senhora, e alcancei essa graça por ele, meu netinho e a outra netinha que está em casa. E agradecer também pelos concursos que meus filhos fizeram. E esse ano é a retomada dos dois anos em virtude da pandemia e hoje a gente está muito feliz pela retomada do Sírio e agradecer o momento de gratidão dentro de todas as graças que a gente vem recebendo. Teve gente que veio de longe e enfrentou o Fila para ver de pertinho a imagem peregrina. Sou do Rio. E aí, qual a emoção de poder ver a imagem de pertinho? Pô, é muito grande. Meu sonho, com certeza vou realizar. Agora? É, com certeza. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré ficará exposta para visitação aqui na Praça Santuário até o dia 23 de outubro, das 8 da manhã às 9 horas da noite. Uma oportunidade para ficar bem pertinho dela. Estou desde sexta-feira acompanhando Nossa Santinha e não tenho tempo para parar de andar atrás dela. É muito gratificante, é muito gostoso. A gente sente que a gente tem uma benção acompanhando Nossa Santinha de Nazaré.